Fala galera, estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal e dessa vez estou aparecendo aqui no começo do vídeo para pedir para vocês darem uma força no canal de um amigo meu que ele acabou de criar o canal e o canal dele é de fã dubies, se vocês puderem dar uma força lá eu vou agradecer muito beleza eu vou deixar o link do canal dele no primeiro link na descrição e no comentário fixado beleza dessa vez não vai ser um desenho de anime vai ser um desenho de um jogo free fire então se eu percebi que vocês gostaram muito desse desenho de free fire eu posso continuar trazendo desenhos de jogos essas coisas então é só isso que eu queria avisar e fiquem com o vídeo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.